Música Divulgadas as notas do Enem, seleção para cursos em universidades federais começa na próxima segunda-feira. Veja também, mais de 400 servidores públicos foram demitidos em 2015, a maior parte por envolvimento em casos de corrupção. Número é o maior dos últimos cinco anos. O portal da transparência registra recorde com mais de 16 milhões de acessos no ano passado. E mais, a movimentação de cargas nos portos brasileiros tem, em 2015, o melhor resultado de todos os tempos com quase um bilhão de toneladas. E ainda nesta edição. Os Correios se preparam para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Empresa é responsável pela distribuição e logística dos materiais que vão ser usados nas competições. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 541 servidores públicos foram exonerados no ano passado. Mais de 60% por envolvimento em atos relacionados à corrupção. A repórter Luana Karen tem mais detalhes. Olá, Luana, boa noite. Boa noite, Carandina. Boa noite a todos. Desses 541 servidores, 332 foram demitidos por atos relacionados à corrupção. Falta de assiduidade, abandono de emprego e acúmulo ilegal de cargos também levaram a expulsões. Desde 2003, o governo federal já demitiu mais de 5.500 servidores. Nesses 12 anos, o estado com maior número de demitidos foi o Rio de Janeiro. E o servidor demitido, além de perder o emprego, ainda cai na lei da ficha limpa e fica impedido de concorrer a cargos públicos por oito anos. E dependendo do motivo da demissão, ele pode nunca mais exercer um cargo público. Há pouco, eu conversei com o ministro-chefe interino da Controladoria-Geral da União, Carlos Igino, que comentou os números. Esses números demonstram que a gente tem feito um trabalho muito grande contra a impunidade no serviço público. Eu acho que esse é o elemento central. Você vê que esses números que há 15 anos atrás giravam em torno de 300, 400, aumentaram para 500 servidores. Em média, de mais de 500 servidores nos últimos três anos. E isso é muito importante no sentido que nós mantemos firme esse nosso propósito de combater a corrupção no país e de dar a resposta que nos cabe, que é demitir o servidor, da maneira mais rápida, eficiente e objetiva possível. Nós temos desde servidores mais simples, um agente portaria, um motorista que comete qualquer irregularidade, até cargos que estão no topo da remuneração do serviço público, como auditores, delegados. Nada escapa a isso. Nós temos demissões em todos esses níveis. E isso demonstra que a lei está para todos, a lei veio para todos. Hoje, nós sabemos que 95% dos servidores demitidos não conseguem retornar ao serviço público. Ou seja, é uma medida extremamente efetiva. Afasta o servidor, tira o servidor daquela fonte de corrupção e, sobretudo, tira da administração esse mau servidor. E um dos instrumentos que ajudam na descoberta de infrações cometidas por servidores públicos é o Portal da Transparência. Cruzando informações como o salário que o servidor recebe e o modo de vida que ele leva, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia. Em 2015, o Portal da Transparência teve recorde de acessos. Foram mais de 16 milhões de visitas. Com frequência, Elton busca informações no Portal da Transparência para alimentar uma página que mantém na internet. Lá se vão quatro anos desde que ele fez o primeiro acesso no site. A gente vai ao Portal da Transparência, vê nome de empresas, vê nome de empresários, vê nome de fornecedoras, qual é o cliente, se é o governo, se é a Câmara, o órgão público. E a gente pega esses dados para poder saber se existe algum tipo de superfaturamento ou para saber se aqueles dados do Portal da Transparência foi de fato executado. Assim como o Elton, milhares de brasileiros acessaram o Portal da Transparência em 2015. Foram mais de 16 milhões de visitas, o maior número desde a criação do site. O Portal da Transparência foi criado há 11 anos para garantir que os recursos públicos fossem aplicados corretamente. A ideia é que, aumentando a transparência e dando livre acesso ao cidadão, as pessoas possam também ajudar o governo na fiscalização. No Portal, o cidadão consegue traçar o caminho do dinheiro público administrado pelo governo federal. Há dados sobre despesas, receitas e convênios. Além disso, estão disponíveis as informações sobre mais de um milhão de servidores públicos federais. Tem também a lista das empresas e pessoas que foram punidas e perderam o direito de participar de licitações ou de fazer contratos com o governo. Há ainda um link para que o cidadão possa acompanhar de perto, como estão sendo feitos os investimentos do governo, para a realização da Olimpíada no Rio de Janeiro. No total, há mais de 2 bilhões de informações registradas. E vem novidade por aí. Este grupo está trabalhando na melhoria do portal. A ideia é facilitar a navegação no site. O novo Portal da Transparência deve ser lançado ainda este ano e também terá mais informações. Hoje tem um volume muito grande de informações e muitas vezes as pessoas queriam ver essas informações de uma maneira diferente. Então, eu quero ver, por exemplo, todas as informações que a gente tem no portal de despesas, de receitas, de servidores, mas eu quero ver um panorama de um órgão público específico em relação a todos esses assuntos. O portal está sendo redesenhado nesse sentido. É um desafio grande, tem muitas bases de dados que são envolvidas nisso. A gente tem que fazer toda uma nova arquitetura de informação para o portal, mas a gente tem trabalhado nisso já desde o ano passado. Há três anos, Graziele acessa o portal. O trabalho dela no Instituto de Estudos Socioeconômicos é analisar as transferências de recursos do governo federal para estados e municípios. E nesse quesito, ela garante. Quanto mais transparência, melhor. Quanto mais você tem acesso à informação, mais democracia, mais participação social se tem. E quanto mais participação social se tem, mais vontade por transparência a gente tem também. Então, é um círculo que não para. O Ministério da Justiça divulgou hoje nota em resposta a declarações do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Segundo o comunicado, é determinação do ministro José Eduardo Cardoso que seja aberto inquérito para apurar o vazamento de investigações da Polícia Federal que estão sob sigilo. Isso não ocorre, no entanto, nos inquéritos em que o fim do sigilo foi decretado pela Justiça ou quando as informações veiculadas pela imprensa foram obtidas diretamente pelo Ministério Público. O prazo para aderir ao Simples Nacional está aberto. Quem quiser fazer parte do sistema que reúne em uma só taxa todos os impostos devidos pela empresa tem até o dia 29 deste mês. Segundo a Receita Federal, 5 milhões de empresas no país já optaram por esse regime de tributação. A mãe de Jordana fazia salgados em casa para vender. Preocupada com a saúde, Jordana sugeriu receitas com massa integral. A ideia foi aceita e aprimorada. E juntas, mãe e filha criaram uma pequena fábrica de alimentos saudáveis e congelados. A nova empresa já nasceu no Simples Nacional. O regime de tributação simplificado para empresas de pequeno porte. A escolha do Simples foi por se tratar de uma ferramenta compacta e uma ferramenta que facilita para o empresário que está começando. O imposto é menor, existem vários benefícios para quem é Simples. A fábrica de produtos saudáveis deu tão certo que ganhou uma loja. E o negócio, que era só da Jordana e da mãe dela, hoje tem 20 funcionários. Mas, apesar disso, ainda continua sendo vantajoso para você optar pelo Simples. Né, Jordana? Conta para a gente por quê. Continua sim. Apesar de a gente ter crescido 80% do início para cá, nos últimos seis anos, a gente ainda tem muito a crescer dentro da alíquota do Simples. O imposto ainda é muito vantajoso. O Simples Nacional é voltado para empresas que têm faturamento anual de até 3 milhões e 600 mil reais. Por esse sistema, todos os impostos devidos pela empresa são pagos em uma taxa única, de acordo com o faturamento do negócio. A grande importância do Simples é o fato do contribuinte da empresa recolher oito tributos numa só guia, federais, estaduais e municipais. E ser dispensado de uma série de obrigações acessórias que são massacrantes para um pequeno empresário. Então, a simplificação do recolhimento de tributos é o fator maior de sucesso. E o prazo anual para aderir ao Simples Nacional está aberto. A empresa que já está no Simples, está no Simples. Não tem que fazer a opção. Agora, a empresa que ela existe, já existia e quer fazer a opção pelo Simples, ela tem até o dia 29 de janeiro para fazer essa opção e começar a partir do dia 1º. É retroativo, certo? Agora, a empresa que perder este prazo é só no ano que vem. Portanto, é para que se dê a opção dentro do período de um ano. E o andamento da solicitação no Simples Nacional pode ser acompanhado no site do programa. O resultado final das solicitações vai ser divulgado em 17 de fevereiro. Foram divulgadas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2015. Ao vivo, a repórter Thaisa Dias tem as informações. Olá, Thaisa, boa noite. Boa noite, Carandina. Os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2015, já podem acessar os resultados individuais. As notas foram liberadas no fim da tarde de hoje e estão disponíveis na página do participante, no site do Enem. Para acessar, os candidatos devem formar o CPF e a senha cadastrada no ato da inscrição. Na próxima segunda-feira, dia 11, começam as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, em que a nota do Enem é usada para seleção nas universidades públicas do país. Lembrando que os estudantes menores de 18 anos, que ainda não concluíram o ensino médio e que fizeram o Enem com o objetivo de autoavaliação, só vão ter as notas divulgadas no mês de março. O grande destaque dessa edição do Enem foi o desempenho na prova de matemática, em que a nota máxima registrada é a maior da história do exame. O endereço da página do Enem na internet, onde as notas podem ser acessadas, é o enem.inep.gov.br. É com você, Carandina. Obrigado, Thaisa, pelas informações. Reforçando, bem, os candidatos podem conferir as notas, como a Thaisa disse, no site enem.inep.gov.br. E as inscrições do SISU começam na próxima segunda-feira e também são feitas pela internet. Hoje o repórter Ney Pereira conversou com estudantes que participaram do Enem e estavam na expectativa pela divulgação das notas. Acompanhe a reportagem. Os estudantes, o Ericlis e Poliana, passaram toda a manhã de hoje ansiosos pelo resultado do Enem. O Ericlis quer estudar pedagogia na Universidade de Brasília e, para isso, se preparou ao longo do ano passado. Nós estudamos de manhã, por toda manhã, na escola pública e, à tarde, viemos para o cursinho para estudar também e estudamos bastante em casa também, que é essencial para o preparatório. Já Poliana quer cursar comunicação. Tenho as cotas para a escola pública e aprendi a usar as cotas raciais também. As provas do Enem foram realizadas em outubro do ano passado. São 5 milhões e 800 mil estudantes em todo o país que fizeram o Enem em 2015. As notas podem ser utilizadas em diversos processos seletivos, como o SISU, que seleciona vagas em universidades públicas, o Prouni, que dá bolsas em universidades particulares e o SISUTEC, para cursos técnicos e profissionalizantes. O financiamento estudantil e o programa Ciências Sem Fronteiras também selecionam por meio das notas do Enem. As diversas oportunidades oferecidas pelo Enem fizeram com que a prova ficasse mais difícil. Foram 93 questões de ciências humanas e ciências da natureza no primeiro dia de prova e outras 93 de linguagem, código e suas tecnologias e matemática, mais a redação no segundo dia. Este especialista em educação destaca a importância do Enem. Hoje o Enem é o principal porta de acesso ao ensino superior no nosso país. Ele substituiu os vestibulares. Hoje o aluno tem acesso por meio do Enem a 220 mil vagas que ele vai encontrar. Dos 7 milhões de candidatos, deu uma média de 35 candidatos por vaga para o acesso ao ensino superior esse ano no Brasil. Uma das oportunidades do Enem, o SISU, Sistema de Seleção Unificado, estará com as inscrições abertas a partir da próxima segunda-feira, dia 11. O prazo de inscrição é até o dia 14 deste mês e são feitas somente pela internet. São oferecidas 228 mil vagas em 131 instituições de educação superior. Para se inscrever, o candidato deve ter feito o Enem no ano passado e não ter tirado zero na redação. Ele pode escolher a universidade, o turno e até duas opções de cursos em instituições diferentes. Para aqueles que não foram bem na prova de 2015, esta professora deixa uma recomendação. Já começar a fazer uma preparação para esse ano, construir um cronograma de estudos, preferencialmente ter um direcionamento mais profissional, entrando num cursinho, para ter o acompanhamento dos professores. O uso de repelente tem sido indicado como forma de proteção, em especial para as mulheres grávidas, para evitar a transmissão da dengue, da febre chikungunya e do vírus Zika pelo mosquito Aedes aegypti. Uma cartilha traz informações ao consumidor sobre os cuidados na hora de escolher e usar o melhor produto. Bruna está grávida de seis meses e segue a risca as orientações médicas quanto ao uso de repelentes para se proteger do Aedes aegypti. Mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus. O repelente eu uso durante o dia, três vezes, aplico sempre após o banho ou quando eu vou permanecer muito tempo fora de casa, eu levo um repelente que eu tenho em spray e aplico novamente, tanto na pele quanto por cima da roupa. Para ajudar o consumidor sobre os cuidados na hora de escolher e usar repelentes, a Secretaria Nacional do Consumidor e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, lançaram uma cartilha. Segundo o boletim, o componente químico DEET, comercialmente conhecido como OFF, ALTAM ou REPELEX, é considerado eficaz e seguro. Informações sobre o uso correto ou de não indicação para grávidas e crianças deve constar no rótulo dos produtos. A Anvisa não impõe restrições ao uso de repelentes, desde que tenha um registro na agência e que as instruções de uso sejam seguidas. Produtos como velas e incensos à base de andiroba, citronela e óleo de cravo não possuem eficácia comprovada nem registro na Anvisa. Como estão irregulares, seus produtores podem ser penalizados por publicidade enganosa. E para obter mais informações sobre quais repelentes são regularizados pela Anvisa, você pode ligar para o telefone 0800-642-9782. E a cartilha completa você pode acessar no site da Anvisa. Desde julho do ano passado, o Brasil realiza eventos teste que ajudam na preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e para os correios responsáveis pela distribuição e logística dos materiais que vão ser usados nas competições. Esses eventos foram uma oportunidade para acertar detalhes e garantir o sucesso das Olimpíadas. Além de patrocinar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, a empresa brasileira de correios e telégrafos tem uma importante missão. Armazenar e transportar todos os objetos necessários na produção do evento. São itens que vão desde equipamentos esportivos, como obstáculos para os cavalos nas provas de hipismo, até móveis e utensílios de escritório para organização e centros de mídia. São mais de 30 milhões de itens que em algum momento vão ficar sob a responsabilidade dos correios em uma das três centrais de armazenagem, como essa daqui, que fica em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro. No total, a área necessária para abrigar os equipamentos da montagem dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 chega a 12 campos de futebol. São centros de recepção e de distribuição e depois de recolhimento de novo para darmos a destinação para as suas origens de todos os equipamentos esportivos que vão estar aí nos Jogos Olímpicos. Entre os objetos que já chegaram ao armazém dos correios estão bicicletas para a equipe de organização das provas de ciclismo e maratona, mesas para as disputas do tênis de mesa, cadeiras para árbitros do vôlei, barcos de resgate para as provas aquáticas. E olha só, tem até bola de basquete aqui esperando quietinha, sonhando com o momento em que vai brilhar nas mãos dos melhores atletas do mundo. E por menor que seja, cada objeto aqui tem um código, uma espécie de carteira de identidade para poder ser encontrado a qualquer momento pelos correios. 2 mil profissionais dos correios estarão diretamente envolvidos na operação. Durante os eventos teste de 2015, os correios já testaram a logística e transportaram os equipamentos até os locais do evento. As embarcações da canoagem de remo, por exemplo, saíram daqui para o evento teste e já estão de volta na central de armazenagem. Nós somos o quinto maior correio do mundo, não é? Nós somos o primeiro a termos esse enfrentamento e esse desafio. Já tivemos um experimento nos Jogos Pan-Americanos, mas em Jogos Olímpicos é o primeiro do mundo a ser feito, é um desafio extraordinário. E tenho certeza que com esse desafio nós vamos nos colocar para o mundo como a melhor empresa de logística de Jogos Olímpicos ou de esportes no mundo. Em 2015, o país bateu recorde na movimentação de cargas nos portos brasileiros, quase 1 bilhão de toneladas. O ministro da Secretaria de Portos, Hélder Barbalho, comentou o resultado. O ano de 2015 para o setor portuário foi um ano de vitória. Um ano extremamente importante, onde atingimos o maior número de movimentação de carga já existente em toda a série histórica avaliada pelo governo federal através dos seus órgãos que analisam os números de movimentação de carga no Brasil. O que garante com que tenhamos motivos para festejar, determinando, acima de tudo, uma continuada crescente na demanda de movimentação de carga e fazendo com que os portos representem 95% de tudo aquilo que se movimentou de exportação dos produtos nacionais exatamente passando pelos portos do Brasil. Hoje foi a vez de o Maranhão entrar oficialmente na campanha de enfrentamento ao Aedes aegypti. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, visitou o Estado para lançar o plano de ação que envolve 19 ministérios e tem como objetivo evitar novos casos de microcefalia. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, o Maranhão registrou 96 casos de microcefalia com suspeita de relação com o vírus Zika, além de uma morte. O plano já foi lançado em Recife, Pernambuco e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, cidades com alta incidência de focos do mosquito. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, já mudou a realidade de mais de 2 milhões e 600 mil brasileiros. O programa fornece linhas de crédito para agricultores familiares que buscam gerar e aumentar renda. Veríssima e Fátima trabalhavam em uma fazenda a poucos quilômetros do sítio Dois Irmãos antes de mudarem para cá. Depois de passarem seis meses acampados, regularizaram o lote e agora são donos da terra. Foi no ano passado que eles usaram pela primeira vez o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Desde então, a produção deslanchou. Antes de ter acesso aos recursos do PRONAF, o Veríssimo e a Fátima não tinham como manter o sítio sem precisar trabalhar fora. Com a reforma do pasto e a compra das vacas, eles puderam aumentar a produção e garantir o sustento da família. Melhorou foi muito. A gente aumentou o gado de leite, que é o que a gente sobrevive hoje, que ajuda a sobreviver com a renda do leite. A gente faz o queijo. O PRONAF é a principal política de crédito para a agricultura familiar. O crédito rural é contratado para gerar e aumentar a renda, a produção e a produtividade dos agricultores. Na atual safra estão disponíveis 28,9 bilhões para as operações de crédito e custeio. O programa comemorou 20 anos de existência em 2015. Atualmente, está presente em 97% dos municípios brasileiros e a inadimplência está em torno de 1,05%, número considerado baixo pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. O PRONAF teve um crescimento muito grande e ele tem atendido em todo esse período a mais de 2,6 milhões de agricultores em mais de 4,9 mil municípios do país. Ou seja, praticamente todos os municípios que têm vocação agrícola o PRONAF está operando e atendendo os agricultores. Então, ele pode se dirigir a uma agência bancária, tem vários bancos que operam o programa, principalmente são bancos públicos, bancos cooperativos e cooperativas de crédito. E além dessa linha geral, o PRONAF também conta com uma linha de crédito exclusiva para mulheres agricultoras, como a dona Zulmira. Foi em um sítio no interior da Bahia que Zulmira aprendeu a cuidar do gado. O pai dela era produtor de leite. Há oito anos, quando foi assentada e regularizou o lote onde vive com a família em São Gabriel de Goiás, resolveu dar continuidade à tradição da família. Ela e o marido construíram a casa e compraram algumas vacas para começar a produção. Mas faltavam incentivos para deslanchar e poder sobreviver só com a renda do sítio. Antes de usar o PRONAF, a dona Zulmira vendia apenas leite. Depois de receber os recursos, começou a produzir queijo também. A partir daí, a renda da família aumentou. Com o PRONAF, a mulher comprou mais uma vaca e a produção pode crescer ainda mais. Surgiu essa oportunidade do PRONAF e nós corremos atrás e eles nos ajudamos. E aí conseguimos. O marido, João Abílio, não tem dúvidas de que a vida mudou depois que os recursos chegaram. Hoje em dia, eles já têm 25 vacas leiteiras no sítio. Eu comprei essas vaquinhas, eu tirava apenas os 50 litros de leite, hoje eu tiro 120, 130 litros, então deu uma melhorada boa. O PRONAF Mulher fornece crédito exclusivo para agricultoras integrantes de unidades familiares de produção enquadradas no PRONAF, independentemente da condição civil. Essa linha de financiamento foi criada em 2004. É importante que todos os membros da família tenham o seu trabalho valorizado, o seu trabalho reconhecido e que a mulher também ela possa contribuir agregando mais renda para a família e isso vai também ajudar o próprio desenvolvimento da mulher, dos filhos, da família como um todo. Com os recursos, Zumira pôde melhorar a qualidade de vida da família. Depois que começou a usar o crédito do programa, comprou novos utensílios para a casa. Mas ela ressalva, ser reconhecida valorizada como mulher agricultora foi uma das partes mais importantes. Eu posso falar que eu estou conseguindo realizar o meu sonho através do PRONAF. E os agricultores familiares do Nordeste vão ter mais tempo para quitar as dívidas do PRONAF. O prazo foi ampliado para 31 de dezembro deste ano. A medida beneficia produtores familiares de quase 2 mil municípios em 11 estados, entre eles Piauí, Maranhão, Ceará e Paraíba. E o NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. e a TV do governo federal. E aí de novo de novo immane de novo em de novo de novo em de novo em 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 Tchau.